Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na noite desta sexta-feira, a gerente da filial de uma rede de lojas foi vítima de um assalto. Segundo informações, ela chegava em casa quando foi abordada por dois homens armados. Os bandidos roubaram uma caminhonete Hyundai Tucson, placas NOI 9654, de cor preta, três televisores, um PlayStation 3, quatro telefone celular, 200 reais em dinheiro, diversos cartões de crédito, além de uma mochila com diversas peças de roupas e as chaves da loja. A brigada militar foi acionada durante o patrulhamento no centro da cidade. Os policiais foram ao local e, em seguida, realizaram buscas, mas sem sucesso. A vítima foi conduzida à DPPA de Camacuã para registro da ocorrência. Ao retornar da delegacia, os policiais avistaram o veículo em uma estrada vicinal próximo ao quilômetro 388 da BR-116. O veículo foi conduzido à DPPA, onde foi feito o registro de recuperação de veículo. Parte dos objetos levados pelos assaltantes foram recuperados e entregues à vítima. Ablea da delegacia, os policiais avistaram o veículo.